Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você disser que eu desafio a lua Saiba que isso em mim provoca imensando Só privilegiados têm ouvido qual é o seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento diante de música Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é bolsa nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer é presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola e flex Rebelão se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pude encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pude encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados Também bate um coração Que no peito dos desafinados Também bate um coração Música Valeu meu Deus Eu fui do nosso amor Perdoa Por favor Eu sei que o erro Aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi da meu coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz Que o destino não quis Viver de uma raiz De uma flor de li Se foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Bota na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Esse é como eu Do pé que pronto Maria Nem marcarida nasceu E o meu jardim da vida Esse é como eu Do pé que pronto Maria Nem marcarida nasceu Valeu meu Deus É o fim do nosso amor Perdoa por favor Eu sei que o erro Aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi da meu coração Com toda força Pra essa moça Me fazer feliz E o destino não quis Viver de uma raiz De uma flor de li Se foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Bota na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Esse é como eu Do pé que pronto Maria Nem marcarida nasceu E o meu jardim da vida Esse é como eu Do pé que pronto Maria Nem marcarida nasceu Música Música Legenda Adriana Zanotto